A Coreia do Norte é, sem dúvida, o país mais fechado ao mundo exterior, e seus habitantes são provavelmente as pessoas mais isoladas do planeta. Os norte-coreanos não têm internet nem smartphones, que são totalmente proibidos no país. Portanto, só obtém informações através de canais de propaganda nacional. Vivendo principalmente em condições precárias e sem qualquer esperança, os cidadãos da ditadura de Kim Jong-un apenas aspiram a um pouco de entretenimento e alegria, coisas que lhes são teimosamente negadas. Neste vídeo, você verá a extensão da censura e da propaganda na Coreia do Norte, e como algumas das medidas do Estado podem ser escandalosamente cruéis. Se há um lugar no mundo onde você não poderá desfrutar dos vídeos do mundo exposto, lá você não tem acesso ao YouTube ou até mesmo à internet no país. A Coreia do Norte é, de fato, o país mais fechado e isolado do mundo, e a censura estatal é completamente difundida. O país é tão isolado e bloqueado que pode ser facilmente comparado à maior prisão a céu aberto do mundo. Ou pior ainda, a maior prisão de trabalho forçado da história da humanidade. Os pobres na Coreia do Norte vivem literalmente sob um regime de trabalho forçado e mal remunerado. E quase todos os norte-coreanos não têm escolha nos trabalhos que realizam. O governo determina, de forma totalmente arbitrária e unilateral, qual trabalho será preenchido por qual cidadão. Estes pobres funcionários famintos são obrigados a trabalhar até a morte, sem poder desfrutar dos frutos do seu trabalho. De fato, não importa quanto trabalho façam, não importa quantas horas passem fazendo, sempre receberão um salário miserável no final do mês, por pouco que seja para evitar que passem fome. E além de seus empregos regulares, os trabalhadores norte-coreanos são requisitados várias vezes por ano pelo governo. De fato, todos os anos são lançadas vastas campanhas nacionais para supostamente estimular a economia do país através da construção de novas estradas e infraestrutura civil e militar. Isso é um absurdo, porque na Coreia do Norte é literalmente proibido para as pessoas dirigir ou possuir qualquer tipo de veículo. Eles são proibidos de usar bicicletas, carros, jipes, qualquer tipo de veículo motorizado. E os poucos carros que tem por lá pertencem à elite e aos membros do alto escalão do Partido Único. Portanto, os únicos que se beneficiam dessas estruturas, construídas com o sangue e o suor de milhões de norte-coreanos, são apenas uma pequena fração daqueles que estão bem próximos ao regime. Mas o principal beneficiário de seu país é, sem dúvida, seu líder supremo, o tão conhecido Kim Jong-un. Porque, na realidade, tudo na Coreia do Norte lhe pertence, incluindo a terra, a água e o ar, assim como os próprios habitantes do país, dos quais ele pode dispor a vontade e sobre os quais ele literalmente tem o poder da vida e da morte. Este faraó dos tempos modernos tem um status quase divino na Coreia do Norte, graças à incrível máquina de propaganda estatal que há mais de 50 anos está envolvida na maior lavagem cerebral da história da humanidade. O regime do seu partido único deseja manter o controle estatal sobre o povo norte-coreano, para moldar seu pensamento e doutriná-lo ainda mais com o culto da personalidade de seu líder supremo. Assim, milhares de cartazes gigantes e estátuas colossais de Kim Jong-un, mas também de seu pai e de seu avô, são exibidas em todas as grandes cidades norte-coreanas. O Partido Comunista, digno herdeiro do regime estalinista, gasta milhões de dólares todos os anos em decorações e canteiros de flores, para decorar os símbolos da dinastia Kim. Mas a propaganda estatal não para por aí, pelo contrário, ela permeia todos os aspectos da vida diária dos norte-coreanos. Se você ligar uma televisão ou rádio em Pyongyang ou Honsen, com certeza vai ouvir um programa de propaganda, elogiando com veemência e autoridade o regime monopartidário e seu líder supremo. A televisão e o rádio domésticos estão equipados com a mesma programação de doutrinação que os norte-coreanos têm de suportar durante todo o dia. Até mesmo os cantores e artistas produzem conteúdo propagandístico para o regime, e canções e poemas intermináveis em sua homenagem à dinastia Kim inundam as ondas aéreas e tocam sem parar em todas as estações. Os norte-coreanos gostariam de ver filmes americanos ou assistirem shows de rock e pop, mas isso não é possível. Pior ainda, se você for pego na Coreia do Norte assistindo a esses programas, corre o risco de ser presmo ou até mesmo morto. É estritamente proibido assistir filmes ou programas de países capitalistas, nem mesmo uma comédia romântica. E quem violar esta regra estará em sérios apuros. Até mesmo os aparelhos de televisão e rádios vendidos no país foram manipulados internamente para impedir a recepção de canais estrangeiros. E cada família pode ter apenas um conjunto, que deve primeiro relatar e ser inspecionado pelos agentes do Partido Único. O principal receio disso é a Coreia do Sul, cujos canais de TV podem ser recebidos perto das áreas de fronteira. E apesar da repressão e dos controles rígidos e punitivos dos agentes, muitos norte-coreanos conseguem captar esses sinais e vê-los em particular, contornando as medidas de censura no Estado. O povo norte-coreano gosta muito dos programas audiovisuais de seus vizinhos do Sul, especialmente de suas séries de TV e concertos K-pop. Graças a tais programas, os habitantes pobres desta enorme prisão ao ar livre podem ao menos se entreter e sonhar. Na verdade, é um abismo que separa os dois países. A Coreia do Sul, orgulhosa do seu modo de vida capitalista e de seu sucesso financeiro e industrial, seduz os norte-coreanos pela opulência, liberdade e conforto desfrutados por seus habitantes. Para esquecer a fome que sempre os atormenta e a fadiga esgotante que sofrem todos os dias, os norte-coreanos adoram assistir ao K-drama, novelas que são muito populares em toda a Ásia. Estas séries de TV são o maior medo de Kim Jong-un, pois representam um mundo capitalista e aberto, antítese de seu regime tirânico. E seu maior temor é que seus concidadãos sejam inspirados por tanta liberdade e acabem exigindo em troca. Assim, para combater esta má influência da Coreia do Sul, além dos Estados Unidos e o Japão, a Coreia do Norte não hesita em punir severamente quem for pego assistindo aos canais. Mesmo as crianças mais novas não são poupadas desse tratamento cruel, como evidenciado pelo julgamento sórdido de seis jovens estudantes, acusados de terem assistido filmes e séries de TV sul-coreanos no ano passado e de tê-los compartilhado com seus colegas de classe. As infelizes crianças, que tiveram que se submeter a um interrogatório policial, foram levadas às salas de audiência acorrentadas. Humilhados pelos magistrados e membros do Partido Único, esses pobres garotos foram infelizmente condenados a cinco anos de trabalhos forçados em um campo de concentração. Não foi a sentença mais terrível, porque o veredito dos juízes poderia ter sido fuzilamento ou prisão perpétua. Assim, pelos padrões de severidade da justiça norte-coreana, essas crianças são mais do que afortunadas por terem sido poupadas. Infelizmente, esse não é o caso para todos, como este pobre engenheiro da cidade de Wonsan, que foi executado por compartilhar a música sul-coreana, o K-pop. Este pobre homem de família foi pego vendendo CDs e pequenos pendrives carregados com filmes, músicas e shows sul-coreanos, organizados por tipo e gênero. O homem, que vendia esses dispositivos por apenas 12 dólares, estava aproveitando este pequeno negócio para ganhar algum dinheiro para alimentar a sua família. Infelizmente para ele, suas transações não passaram despercebidas, e ele foi rapidamente denunciado às autoridades, que sem escrúpulos atiraram nele na frente da sua família e vizinhos. Com tal frase, pode-se imaginar que o regime quer dar o exemplo ao resto da população e mostrar-lhes que não é absolutamente permitido assistir a programas de países inimigos. O Estado também intensificou sua vigilância nos bairros, inspecionando regularmente as residências em busca de aparelhos de TV que possam receber canais estrangeiros. Mas o grau de censura vai ainda mais longe, porque no país do Kim Jong-un não é permitido nem usar certos penteados ou adotar certos estilos de roupas. Por exemplo, é estritamente proibido a qualquer pessoa usar jeans, que são considerados um dos símbolos flagrantes do capitalismo americano. O infeliz homem ou mulher que ousar usar jeans enfrentará sentenças severas. Ainda mais severas serão as medidas para aqueles que usam jeans apertados ou rasgados, ou tingem seus cabelos na moda sul-coreana. Pearsens e tatuagens também são totalmente proibidos, assim como qualquer sinal externo que possa ser assimilado a qualquer cultura ocidental, incluindo maquiagem e batons que são muito brilhantes. Mas além da aparência de roupas ou cortes de cabelo, os norte-coreanos também estão proibidos de se expressar da mesma forma que seus primos no sul. De fato, é proibido por lei falar ou escrever em estilo sul-coreano, ou usar gírias que são usadas, por exemplo, em novelas na Coreia do Sul. Com tamanho nível de censura e propaganda, os 25 milhões de norte-coreanos são literalmente prisioneiros em liberdade condicional, sujeitos ao julgo do seu terrível e cruel ditador barregudo. Ele não deixará de lutar contra qualquer influência estrangeira que possa desafiar seu poder, enquanto brande a ameaça atômica em nível internacional para evitar qualquer interferência das ONGs e da ONU. O povo norte-coreano, que sofre com a fome e as restrições agravadas pela crise do Covid, sofre em silêncio. Na verdade, muito pouca informação vaza para fora do país e ninguém pode estabelecer com precisão a extensão dos danos e privações sofridos pelo país e sua população. Apenas alguns raros sobreviventes dessa tirania, que conseguiram atravessar furtivamente as fronteiras, podem hoje testemunhar os infortúnios do seu povo. Mas estes testemunhos são quase sempre anônimos, pois se eles viessem à luz, estas pobres pessoas correriam o risco de colocar suas famílias e entes queridos em grave perigo. Isso porque o regime está tomando fortes represálias contra os parentes e até mesmo contra conhecidos distantes, de todos aqueles que emigraram ilegalmente e ousaram testemunhar sobre o que está acontecendo no país. Até mesmo os diplomatas e membros do partido que viajam ou trabalham no exterior não podem levar suas famílias inteiras com eles. Eles são literalmente reféns de Kim Jong-un, que não hesitará em liquidá-los ao menor deslize de seus parentes mais próximos. Este sistema de terror é na verdade inspirado pela máfia siciliana, mais especificamente a Cosa Nostra, aquela organização tentacular e secular que só aceita novos membros na condição de que eles tenham uma família no país. Isso vai permitir a máfia retaliar contra a pobre família inocente em caso de traição ou em subordinação às ordens dadas pelo padrinho. Portanto, Kim Jong-un é de fato o padrinho da Coreia do Norte, e seu sistema de governo não tem nada a invejar da máfia de Nova York ou de Chicago dos anos 30. O que você achou desse vídeo? Fala pra gente o que você pensa nos comentários. E como sempre, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Te vejo amanhã na mesma hora, no mesmo canal, para um novo vídeo.